Olá, para você que nos acompanha, a Unesp definiu que a segunda fase do vestibular 2021 terá apenas questões de múltipla escolha e será aplicada em um único dia, em 28 de fevereiro. Tudo para diminuir o tempo de permanência dos candidatos nos locais de prova por causa da pandemia do novo coronavírus. A segunda fase, portanto, terá 60 testes e uma redação e os candidatos terão um total de 5 horas e meia para fazer o exame. Já a primeira fase do vestibular da Unesp, que normalmente é aplicado em um único dia, desta vez será realizado em dois dias, em 30 e 31 de janeiro, com os candidatos divididos em dois grupos. Em um primeiro momento, apenas os candidatos das áreas de biológicas farão o exame, em um segundo momento, os candidatos das áreas de humanidades e exatas. Mas o modelo da primeira fase não mudou. Serão 90 questões de múltipla escolha, de conhecimentos gerais, mas para cada dia, para cada grupo, uma prova diferente, com o mesmo grau de dificuldade. A primeira lista deve ser divulgada no dia 19 de março de 2021. Continue ligado na nossa programação.